MÚSICA 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 E que me desabora da casa, que eu sou perto de você E eu sou de benefício, nem todo mundo Eu sou da nossa terra, nasceu fora do chão E assistindo as nossas séries, a nossa infância E o mundo é cheio de calma, a gente é só E a nossa infância, que eu te esqueça O povo desse terror, como que os ramos E eu nem paz e amor Música Música